Nesta questão, não ensaiar no ensaio. Ah, como assim o ensaiar no ensaio? Gente, muitas das vezes nós ficamos muito dispersos. A gente conversa dez horas e não produz nada. Às vezes se utiliza o tempo do ensaio muito mal usado. Ou seja, quem que é o líder daquela orquestra? Quem que é o maestro? Quem que está encarregado pelaquela orquestra? Você precisa trabalhar, ensaiar. Você vai fazer assim. Ah, meu ensaio tem uma hora e meia, tem duas horas, três. E eu vou, cada peça eu levo tanto tempo, organizar o seu ensaio. Tá? Por favor, ensaie no ensaio. Ah, eu perco muito tempo com a afinação da minha orquestra. Nunca se perde tempo com a afinação. Já vi muita gente falar, não vamos perder tempo com a afinação. Não, não, não. O que você vai fazer? Você talvez precise chamar algum músico especialista de cada instrumento para ensinar eles a afinar os instrumentos. Aí eles vão conseguir afinar com um pouco mais de performance nos ensaios. E você não vai investir tanto tempo. Ou seja, por favor, ensaie no ensaio. Felipe, me dá um exemplo do que é não ensaiar no ensaio. Eu dou. Posso dar vários exemplos. Eu podia ficar aqui até o celular descarregar de tanto exemplo. Mas eu vou dar só alguns. Vamos lá. Ah, eu acho bonita tal partitura, tal peça, tal hino. Acho lindo, né? Então tá bom. Vamos pegar essa daí, pessoal. Vamos lá. Ela entra aqui no três. Vamos lá de novo. Que lindo. Ah, que legal. É lindo. De novo. Ensaiou? Tocou. Tocar não é ensaiar. Tocar não é estudar. Tá bom? Gente, eu vou dar um exemplo aqui na parte técnica. As pessoas, às vezes, me procuravam para fazer aula de violoncelo, pensando que elas iam ficar assim o dia inteiro. Assisti o Rostropovic, tocando a Suídez. Ah, eu vou pegar o violoncelo. É 99% transpiração, 1% inspiração. Corda solta, escala, feiar, dotzauer, popper, dupor, nota, corrija, afinação, violino é a mesma coisa, viola é a mesma coisa, trombone, fagote, chuboe, trombone, percursão, solfeja, tá? Tocar. É só o final. É só o final. É trabalhar, nota por nota, ensaiar e estudar não são coisas, assim, muito agradáveis. É maçante, é dolorido, é calo na mão, tá? E o que seria ensaiar essa melodia que eu cantei pra vocês de Félix Mendelssohn? Félix Bartold Mendelssohn, o pai dele queria que ele fosse advogado e ele quis ser... Agora me falha a memória se o pai dele queria que ele fosse advogado ou médico. Eu achei que ele queria que fosse advogado e o pai de Burns, acho que ele queria que ele fosse médico. Não lembro. Depois eu conto pra vocês a história. Ou também essa partitura, às vezes é atribuída a irmã do Mendelssohn, a Fanny Mendelssohn. Enfim, depois a gente conta a história. O que seria estudar? Seria trabalhar ela. Vamos lá, pessoal. Entramos aqui no terceiro tempo, né? Lembrando que o quaternário é um, dois, três, quatro. Lembrando que o ternário é um, dois, três, tá bom? Diferente, né? Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Tá bom? Bom, vamos lá. O que que acontece? Vamos lá. Vou respirar. No dois, a gente entra no três. Não, não está precisa essa entrada. Vamos de novo. Ah, vamos trabalhar de novo. Ah, não, não. Só o naipe de metais, só vocês. Não o trompete, não está entrando junto. Só os trompetes. Tem um trompete desafinado. Agora acertou. Parabéns, muito bom. Agora entra todos os metais. Agora só as madeiras. Vamos considerar saxofone das madeiras. Já falei, né? Da classificação. Ah, não. Tem um sax que não está entrando junto. Cuidado, o bué, não sei o que lá. Trabalhar, ensaiar, ensaiar. Agora só as cordas. Não. Tem um violino. Sempre tem, né? Um violino entrando antes. Sempre adora. E muito comum com violinos, né? O pessoal dos sopros respira. E como não tem que respirar, a gente entra na frente. Isso, ensaiar. Ah, mas aí a orquestra vai achar que eu sou chato. Que esse maestro, essa pessoa encarregada por essa orquestra, só fala, não toca. Ensaio é para ensaiar. Você precisa, lembra quando eu falei de gerenciar? Gerenciar aqui, sua orquestra. E ir acostumando aos poucos eles, que aquela uma hora e meia, duas horas, três horas, está ali para corrigir problemas e não comer lanche depois, tá? Está ali para corrigir problema. Então, vamos, por favor, corrigir os problemas. Tem muitos grupos amadores que a gente mais apresenta do que toca, do que ensaia, perdão. Então, vamos ensaiar.